Pessoal aqui com André Santos, André, qual que é a sensação de vir aqui na Neoquímica Arena lotado, 46 mil pessoas, 46 mil pagantes, maior público da história, vitória do Corinthians, qual que é a sensação, conta um pouco pra nós. Entrar aqui é sempre muito bom, eu fico muito feliz, sou muito grato ao Corinthians por tudo que eu participei aqui, entrar aqui na Arena eu acho que é emoção sensacional, porque a gente viu crescer o Corinthians nesse estádio, torcedor, e hoje batendo mais um recorde aí na Neoquímica Arena. Eu fico muito feliz por estar aqui, por ter sido pé quente pro Corinthians, foi um ótimo jogo, Dorival é um grande amigo meu também, respeito muito, foi um dos meus primeiros treinadores, foi ele até dar um abraço nele, mas eu acho que é isso, o espírito corintiano é esse, é de lutar até o final, e o torcedor saiu aí muito feliz e muito empolgado pra encaminhar essa classificação pra final da Copa do Brasil. André, você sempre foi muito importante no crescimento do Corinthians, como você citou, lá atrás, voltando, constando Copa do Brasil também, dá uma vontade, vendo de fora, de ter jogado na Neoquímica Arena? Olha, eu vou te falar que essa vontade dá toda vez que eu venho aqui, eu fico olhando o campo, eu peço pra ficar nem no camarote, ficar ali pertinho do estádio, do gramado, pra ver se a gente pode dar um pulinho ali e jogar, mas é claro que passou, foi muito bom, enquanto a gente vestiu a camisa do Corinthians, eu acho que foi muito mais alegria do que tristezas, a gente viu a construção do Corinthians, né, então eu fico feliz e grato, eu acho que a gente tá na história do clube, e sempre que tem a oportunidade de vir aqui, torcer pelos meus companheiros, presidente do Ilho, Alessandro, agradecer sempre o carinho que eles têm comigo, o torcedor aqui, é fantástico. André, você foi campeão da Copa do Brasil aqui no Corinthians? Você foi campeão da Copa do Brasil aqui no Corinthians, tem alguma dica pros jogadores? Não que eles precisem disso, né, mas fala aí a experiência. Não, acho que não tem nem o que falar, só tem jogadores experientes no Corinthians, pô, parabenizar o Renato Augusto pela excelente partida que ele vem fazendo com a camisa do Corinthians, excelente papel, acho que é um dos atletas mais importantes aí, junto com o Cássio, Fagner, todos eles, Fábio Santos, eu acho que nesse momento não tem nem o que falar, né, eu acho que é o espírito, o espírito corintiano, o espírito de querer ganhar, de querer vencer, de ser campeão, e esse momento eu acho que é o momento de concentrar, relaxar, descansar, aproveitar, curtir, hoje essa grande vitória, e eu acho que ir com a cabeça tranquila pra que possa encaminhar o objetivo do Corinthians, que é ser campeão da Copa do Brasil. A próxima partida vai ser no Morumbi, né, 2009 também, semifinal do Paulista do Morumbi, fala um pouquinho da chegada no Morumbi, como é que foi, e como que foi a resenha no Bestiário antes da partida? Olha, é sempre bom você jogar um clássico, né, saber que você vem desempenhando um excelente papel junto com a camisa do Corinthians, e jogar, particularmente eu, gostava muito de jogar esses grandes jogos, porque sempre tive sorte, inclusive, de fazer gol, fazer gol em final, em clássicos, e chegar no Morumbi, e a gente sempre chegava com uma alegria imensa, acho que todos os jogadores sempre muito empolgados, entusiasmados, e eu acho que o Corinthians não vai ser diferente também, chegando lá, pra encaminhar, como eu te falei, essa classificação pra final. Quando era a sua experiência, que conselho você daria para o Matheus Bidu, que é uma jovem promessa, e tá tendo uma temporada, podemos dizer, regular com a camisa do Corinthians? Parabenizar o Bidu, né, eu acho que chegou aí no Corinthians, pra você, quando você coloca a camisa do Corinthians, você entende o que é o Corinthians, né, quando você chega aqui na Arena, você sabe, realmente, vendo os torcedores, a empolgação, a cobrança, você sabe o quanto é difícil jogar no Corinthians, numa grande instituição, que é o clube, né, mas Bidu tá de parabéns, cumprimentei, brincamos ali no vestiário um pouquinho, muitos falam de vocês que ele é muito parecido comigo, mas eu fico feliz pelo reconhecimento e desejo todo sorte, todo sucesso do mundo, e eu não tenho dúvida o quanto ele vai desenvolver com a camisa do Corinthians ainda. André, você falou da sensação de estar aqui dentro da Arena Corinthians, pós carreira profissional, se pensa em trabalhar na base, como auxiliar, como treinador de futebol? Olha, como treinador não, claro que eu fiz um curso da CBF, eu tenho o curso como gestor, né, mas por enquanto eu tenho outros projetos de vida, outros objetivos, mas claro que estar no Corinthians, falar no Corinthians é sempre importante, né, a gente não tem conversado, mas se surgir uma possibilidade, por que não? Eu sempre estar aqui no Corinthians, eu sou daqui de São Paulo, minha família tá aqui, o pessoal tá aqui, e eu fico, hoje a gente continua lá em Floripa, mas quem sabe no futuro próximo.